Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente, Caio Blinder. Bom, Caio Blinder aqui conosco por imagens para você que nos acompanha pela internet. Mais cedo, o Caio já falou sobre o que vive os Estados Unidos, a viagem de Trump ao Oriente Médio. Mas agora, Caio, a gente fala sobre o Brasil. O Brasil foi destaque ontem num programa icônico dos Estados Unidos, com entrevistas com o juiz Sérgio Moro, com procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Como é que foi o programa 60 Minutos, aportuguesando aqui. Bom dia, Caio. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes. Aprendei a falar internautas com a Vera agora. Eu sempre falo bom dia, ouvintes. Tenho que falar internautas. Será que é meio old fashion isso, Caio? Oi? Será que é meio old fashion? A gente deve mudar para uma coisa mais moderna, assim? Surfistas. 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 Eu só não tenho falado. Você surfava na internet. É, eu lembro. Não, essa é pior ainda. Vamos de internar. Bem, mas falando em surfar, realmente, a imprensa internacional surfa no Brasil quando as coisas parecem que estão ótimas ou quando estão indo para o fundo do mar, quando o Brasil é tragado por essas crises. 60 Minutes, 60 Minutos, é realmente o programa mais importante de telejornalismo nos Estados Unidos. 60 Minutos, 68. Eles preparam aquelas reportagens investigativas altamente elaboradas. Mandaram o repórter deles, o Anderson Cooper, que também está na CNN, aquele de cabelos plateados, aquele grande âncora, para Curitiba conversar com o Sérgio Moro e com os jovens promotores. O problema da reportagem é o seguinte. Tudo é atropelado pela crise. Então, tiveram que fazer um epílogo de última hora para falar dos últimos lances. A reportagem em si é sobre a Operação Lava Jato e é muito favorável à Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, chamado de Cruzado, e se refere, a reportagem se refere aos promotores como jovens e ousados idealistas. Muito em cima do Dallagnol e do Paulo Galvão, que fala muito bem inglês. Então, seis jovens promotores, enfileirados, conversando com o repórter. E aí tem imagens de arquivo, etc. E o Dallagnol começa muito bem a reportagem explicando para os americanos. Isso aqui que nós temos no Brasil é maior do que o Watergate. Aí o Anderson Cooper fala, como assim? Imagine se um Watergate, primeiro derruba um presidente e depois você derruba o presidente seguinte. Você investiga o presidente da Câmara, os principais líderes do Congresso. Você investiga e prende empresários do primeiro time. Então, eles dão a medida da importância da Lava Jato no Brasil, dizendo que é maior do que o Watergate. E lembrando o seguinte, que os promotores da Lava Jato aprenderam lições do judiciário americano investindo, contudo, na delação premiada, que é uma marca registrada da justiça americana. E último ponto importante, lembrando o seguinte, eles são tratados como os intocáveis. O Sérgio Moro fala, eu adoro o filme, Intocáveis, adoro o Elliot Ness. Então, a reportagem é muito, muito favorável, muito simpática à Operação Lava Jato.